O meu nome é Romano Moreira, tenho 19 anos, sou do Montadão Quea Luz e sou estudante. Eu tenho alguma experiência em figuração, em figuração especial e já participei em alguns cássimos. Considero-me uma pessoa extrovertida, sou exigente comigo próprio, gosto muito deste mundo, gosto de fotografia, gosto de fotografar e estou disponível para trabalhos que possam surgir. Música 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 Música